TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá onde você tem sempre ministrações, mensagens, louvores, testemunhos e tantas palavras para que você possa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para que você possa crescer em vida, que é o que o Senhor espera de nós que nós venhamos desenvolver a salvação, aquilo que o Senhor já plantou nos nossos corações Deus espera que nós venhamos nos aprofundar, que nós venhamos nos dedicar a sua palavra para que ele venha ser a nossa vida, o nosso conteúdo e a nossa expressão então por isso que você está sempre ouvindo a palavra sempre sendo incentivado a estar mais ligado no Senhor a estar sempre orando e buscando a palavra para que você possa ter essa intimidade com o Senhor e deixar Deus operar no seu coração e eu gostaria então para iniciar, abrir com os irmãos no livro de Josué capítulo 1 no verso 8, onde o Senhor fala exatamente, manda um recado, um conselho para Josué que diz assim não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido então esse é o conselho do Senhor para todos nós para que nós possamos estar sempre se nós queremos o sucesso nós precisamos deixar que o Senhor venha nos guiar e encher o nosso coração da sua palavra amém e é por isso que nós estamos aqui para que o nosso irmão que veio como convidado de hoje possa então falar das suas experiências de vida hoje nós recebemos aqui o nosso irmão Sebastião de Oliveira da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul e que vai compartilhar um pouquinho das suas experiências já está há bastante tempo com o Senhor desde criança já recebendo as suas palavras então tem muitas experiências para nos contar tudo bem Sebastião? tudo bem, boa noite a todos é uma maravilha do Senhor a gente poder estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor fez na vida da gente porque grandes coisas Ele fez e a gente tem que sempre glorificar porque apesar de tudo que a gente passou Ele nos escolheu nos trouxe para a casa dEle para sermos filhos do reino então é uma maravilha a gente poder estar aqui compartilhando Amém, então nós queremos saber como foi o teu primeiro contato com Deus com a Palavra, com o Senhor sabemos que desde pequeno já recebeu a Palavra mas como foi estar tendo aquela noção de que estava na igreja de que precisava servir o Senhor? Bom, eu conheci Jesus eu tinha seis anos quase sete anos quando meu pai, meu pai e minha mãe eles conheceram o Senhor através aqui da igreja em Cachoeira e eu quando pequeno eu congregava junto com eles eles me levavam sempre para quase todas as ministrações que eles participavam eu me lembro que eles sempre faziam questão de me levar junto porque eles se maravilhavam todas as vezes que eles que eles iam eles se maravilhavam com a Palavra do Senhor e realmente trouxe muitas mudanças para a nossa vida quando eles conheceram então eles me levavam em todas as ministrações e da minha infância o que eu guardei bastante foi muito do louvor porque eu me lembro que eu ia nos cultos e o que eu mais gostava era do louvor parte mais eu adorava o louvor eu adorava ver o grupo de louvor que tinha na época os louvores eu adorava cantava junto quando saiam os CDs assim a gente logo quando começou saiam os CDs a gente achava maravilha os louvores e foi o primeiro método que o Senhor utilizou para me tocar era nos louvores sempre gostei de músicas mas a gente as vezes na vida da igreja a gente vai se acomodando muitas vezes eu seguia o meu pai a minha mãe mas eu não não me aprofundava eu não buscava tanta palavra de primeiro não tinha aquela prática aquela vontade de buscar e aí se passou vários anos mas eu nunca uma coisa assim que sempre que sempre o Senhor me tocou que eu nunca nunca deixei de estar congregando apesar de não ser não ter aquela busca diária de não ter aquele contato mas eu sempre congregava até quando em vários momentos assim que eu que eu tinha que escolher entre alguma coisa e outra assim eu sempre permanecia congregando mesmo que tivesse outras coisas para fazer assim eu tinha aquela ideia depois quando mais adulto assim né eu sempre tinha aquela ideia de estar congregando de nunca deixar de congregar e foi uma das coisas que eu creio assim que me fez permanecer no corpo na vida da igreja assim com o Senhor e e quando eu completei assim é 20 anos de idade assim né depois de 13 anos que que meu pai e minha mãe conheceram a palavra assim né o Senhor começou a trabalhar mais forte na minha vida ele parece que ele disse assim não agora acabou a brincadeira e aí ele começou assim a trabalhar muito forte né ele minha mãe foi recolhida no ano de 2013 tinha feito 20 anos e foi a primeira grande obra do Senhor foi que aconteceu depois disso aí né que foi quando eu num primeiro momento assim em alguns meses assim eu fiquei muito revoltado assim a gente sempre pensa né que a injustiça da parte de Deus mas a palavra é bem clara né diz lá em Romanos né se não me engano 914 né que diz que o apóstolo Paulo faz uma pergunta né a injustiça da parte de Deus né de modo nenhum mas a gente se revolta num primeiro momento né mas depois o Senhor começou a trabalhar eu me lembro que num encontro na cidade de Santa Cruz eu eu conversei com o Senhor assim ele me tocou assim uma oração que é que o apóstolo Sérgio né tava fazendo e a gente naquela oração assim o Senhor me trabalhou profundamente ali e ele me operou uma cura daquilo né ele me curou daquele sentimento de perda né de revolta né que eu tinha até então mas não cessou né a trabalhar né pelo contrário assim intensificou bem mais né porque ele ele precisava né eu precisava não só conhecer de ouvir falar né eu tinha que ter experiências né muitas pessoas hoje sofrem com esse tipo de situação que perdem pessoas parentes amigos pessoas próximas que ficam muito entram até em depressão né por causa dessas perdas né e o que você diria pra essas pessoas que se encontram hoje na situação como elas podem sair desse sentimento de culpa às vezes por não ter podido fazer alguma coisa por não enfim as pessoas que estão sofrendo porque perderam pessoas e estão nessa mesma situação que você esteve uma das coisas eu vejo assim é se fortalecer na palavra que diz que os que dormem né os que foram recolhidos estão dormindo né os que foram recolhidos no Senhor estão dormindo esperando né a a vinda do Senhor onde ele vai né julgar né e e outra coisa assim foi o sentimento de gratidão que Deus me fez ver do tempo que ele permitiu né que a minha mãe ficasse comigo e eu com ela né apesar de eu não ter dado né aquela atenção né que ela merecia que depois o Senhor fez me ver que que eu deveria ter dado mesmo assim ele ainda deu oportunidade né por causa da doença dela mas ainda deu oportunidade de vários anos assim de ela poder estar do nosso lado então isso também foi uma coisa que o Senhor me ministrou muito né a gratidão né por tudo que ele deixou a gente ainda passar né e e após isso também né é o Senhor como ele continua a se trabalhar né é eu passei por outras provas assim com relacionamento que é a princípio assim fora da vontade do Senhor né e e aí momentos assim de grande angústia né momentos de grande de grande angústia quando tu é te vem assim muito amargurado né eu né a gente sofre muita é às vezes algumas humilhações né às vezes afrontado né é ferido né por muitas situações né mas tudo aquilo ali é uma obra do Senhor né e eu tive certeza quando quando através dessas situações aí né o Senhor é conseguiu assim chegar no meu coração né e mostrar que ele tinha algo pra mim tinha um propósito através disso tudo pra mim porque eu olhava muito pra mim mesmo né mas não naquele sentido que Deus queria né eu eu era muito egoísta nesse sentido assim de de só enxergar o meu mundo né e até hoje Deus né tá vencendo tá batalhando contra isso né em mim mas eu comecei né então a enxergar os meus erros né a partir dessas experiências né as minhas fraquezas né e foi a partir daí que o Senhor conseguiu começar a trabalhar né porque a partir do momento que eu que eu fiquei também amargurado né e ferido por situações que aconteceram né o Senhor também me fez enxergar né que eu também fui é não fui somente vítima né mas fui também um ofensor também então Deus começou a trabalhar no meu coração né em relação a prática do perdão porque o estado de amargura que eu me encontrava assim que eu que eu tive assim realmente né como se a vida tivesse perdido perdido a cor assim né a gente fica irado a gente fica irado começa a tratar as pessoas de uma maneira áspera de uma maneira que a gente não gostaria de tratar aquilo sai assim e depois tu te arrepende tu não gostaria de tratar as pessoas mas aquele sentimento aquela mágoa aquela ferida acaba te transformando nisso né e a palavra do Senhor começou a me a me expor isso pra mim eu eu me lembro que eu vinha nos cultos né e foi foram naquela época três cultos seguidos assim que as ministrações só falavam sobre perdão e amargura e aí aquilo mexeu profundamente a mensagem assim a palavra entrava e mexia profundamente comigo assim e eu naquele estado que eu tava eu não aguentava mais aqueles sentimentos aquelas coisas me torturando né e eu decidi entregar pro Senhor fazer o que que eu aprendia né que era orar né pro Senhor entregar pro Senhor liberando perdão né com a minha boca liberando perdão né orando pro Senhor né e também colocando a presença dele abençoando a vida da pessoa né ou das pessoas né que que me ofenderam né e entregando de fato pro Senhor né nesse momento que eu entreguei e o Senhor tirou aquele peso de cima de mim realmente eu me lembro que realmente foi libertador foi uma das grandes experiências assim de de perdoar assim de sentir o peso sabe do Senhor e o Senhor é tão maravilhoso que eu entreguei e eu dizia pro Senhor Senhor eu não sei o que fazer agora se Tu quiser me trazer a pessoa até mim ou me levar até ela pra gente consertar algum dia tá nas Tuas mãos né e depois eu tinha até me esquecido já fazia um ano e meio um pouco mais eu creio o Senhor realmente trouxe a pessoa estava morando em outra cidade ela veio até aqui Cachoeira visitar uns uns amigos né irmãos que ela ficou amigo e veio consertar comigo né pediu pra conversar comigo e veio me pedir perdão e a gente pôde fazer o conserto a gente pôde é restabelecer né restituir tudo que tinha ficado né da época daquele relacionamento e ali eu vi uma grande uma grande experiência né na minha vida com o Senhor tem uma passagem que o Senhor diz que se nós perdoarmos o Senhor Ele Ele é fiel e justo Ele cumpre com a sua promessa que Ele diz que Ele traz a paz ao nosso coração né então é maravilhoso quando o Senhor consegue conquistar o nosso coração e essa inclinação de obediência porque Deus pra Ele elevar o nosso nível espiritual Ele precisa fazer arranjos né fazer nós passar por situações difíceis complicadas porque como eu vou aprender a perdoar se eu não for ofendido se eu não for enganado traído muitas vezes né então Deus Ele permite não quer dizer que Deus é feliz com as situações ruins né que Deus faz essas coisas mas os próprios arranjos do Senhor ou às vezes até os nossos próprios erros vem de volta contra nós pra Deus trabalhar essas coisas em nós então é maravilhoso quando nós vemos né a palavra trazendo essa libertação trazendo essa liberdade de volta de nós estarmos livres da amargura porque isso gera muita dor gera muita ira né revolta justiça própria então o Senhor Ele sabe como trabalhar nos nossos corações então é importante que todos nós possamos fazer como nosso irmão aqui foi nunca deixando de congregar sempre buscando o Senhor e nos momentos de prova inclinarmos o nosso coração pra Deus realizar a sua vontade né eu creio assim que com certeza o Senhor nunca deixa de estar trabalhando na vida da gente e essa luta do perdão é diária porque todos os dias a gente se ira de alguma maneira alguma situação seja na vida da igreja seja fora da vida da igreja mas alguma situação vai nos vai nos irar vai nos trazer desconforto e realmente a gente vai ter que guerrear e a maior arma é a palavra a gente sabe que a palavra de Cristo não mente e a palavra ela realmente ela vivifica como diz o Espírito vivifica como a palavra diz a gente precisa realmente como tu leste aí no início temos que ser fortes e corajosos pra cumprir com o que a palavra diz e quando a gente cumpre a palavra tudo se transforma realmente muitas vezes o Senhor precisa mover situações pra chocar nossa alma chocar o nosso coração pra que a gente possa buscar a sua palavra às vezes nossa alma é tão forte tão fechada que se não acontecem coisas assim fortes como o irmão mencionou aqui a perda da sua mãe depois um relacionamento difícil que não deu então o Senhor ele sabe como trabalhar nos nossos corações pra que nós possamos abrir o nosso coração pra Deus então às vezes nós nos perguntamos como o irmão compartilhou a injustiça da parte de Deus como que Deus pode trabalhar em situações difíceis mas Deus ele sabe todas as coisas e ele sabe porque nós passamos por essas dificuldades porque ele tem um propósito ele tem lá um objetivo final que na hora das dificuldades nós não conseguimos entender mas o Senhor tem o objetivo final de trazer aquele crescimento espiritual que nós necessitamos então nós vamos fazer um breve intervalo comercial nós já voltamos fique conosco janela do céu o céu o céu o céu o céu Obrigado.